Ele está chegando, bem logo, no ar, o Pascual é mais gostoso É, gente, eu tava ali na janela esperando a neve que não apareceu Não nevou ainda, aliás, nem esfriou ainda também, né? Bom dia, Warley Bom dia, Pascual, bom dia, ouvinte Como se diz lá em Divinópolis, Warley Warley, para o Warley Warley, aqui, Warley Warley Sua prima tá aqui Sua prima tá aqui, Warley É... As primas tudo peidorreira, Pascual Sua prima Suas primãs, Joazlã, Rafana Sider Para a Kenny Aline, as primas peidorreiras As peidorreiras... É... Também, bicho, no interior a gente come É... É uma vida boa... É um tempero diferente... Ô, não é sério! É sério mesmo! É sério, é sério, é diferente Esse negócio de tempero diferente faz a pessoa soltar um pum diferente Faz Sério? É o alho Aham, é Aham... É alguns casos de cebola também É... Eu tenho um primo lá, Kevin Come cebola... Ele é quay E peida feirinho demais pra falar com os outros Come cebola roxa pra você ver Cebola roxa? O peito sai roxo também Sai roxo Você solta um E tem aquela cebola roxa, né? Cebola roxa, tem Você pega aquela cebola, põe nos seus temperos tudo Sabe aquele tempero da vovó? Aham... Você bate o óleo É... Pega óleo É... Sal É... 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 Cebola, alho Mais o que? Ah, pode botar uns negócios de foinha Depende da foinha que você gosta Aham... É, pode ser cebolinha Pode ser salsinha É... Dá uma... Bate que troça tudo ali É... Né? Cada coisa na sua proporção E o alho também Se puder ser um alho roxo também Também é bom Porque depois na hora que você solta o pum A fumaça sai roxa Você olha pra... Você olha pra calça do sujeito atrás Assim, parece uma chaminé Isso mesmo Tá saindo até... A quetreia roxa Eles vivem que o mineiro é alho só Não tem condição não Nossa, cebola Que que é isso, meu doutor? Pouco de torreiro Ó Pouco de torreiro Isso dá... Dá... Chega... Chega a assar o freguês É isso mesmo É rápido Você solta um pum Tem que passar um... Passar uma pomada É... Um paraquemol no lugar Porque o troço queima mesmo Ah... Fazer... Ó, passar um paraquemol aqui, gente Um paraquemol É... Que é... Pumada pra... Pra assados Assados e perdidos É isso mesmo Caraca, velho Aqui, ó O free nada, hein É... Até agora... Até agora... Só tá fazendo propaganda Esses free É... Pra quem ia começar domingo Aqui... Ô, free Vou falar uma coisa pra você, meu filho Pra quem ia começar domingo Você tá dois dias atrasado Na mão descontada Seu salário Na mão descontada Vamos 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 sim Era pra... Domingo já tinha gente apavorada Até eu já tava domingo Eu já tava apavorado Ontem de noite eu falei Meu Deus do céu Vou deixar um edredom aqui separado Né? O edredom separado, dobrado Porque qualquer coisa Você puxa o edredom Na beirada da cama Joga pra cima E... Né? Seja o que Deus quiser Qualquer coisa Você sai Enrolado Dedredom Três horas da manhã Mas bora trabalhar também, né? É verdade Acordei suado Suado Com a cobertinha normal Acordei suado Falei Meu Deus do céu Que isso? O que que tá acontecendo? Que o free não veio? Esse free falou Que ia passar lá no Rio Grande do Sul É que acharam alguma coisa Pra fazer lá É... Tá acontecendo Oktoberfest Alguma coisa Eles tão lá O free tá tomando um chopp lá no Octoberfest Depois Capaz Desvim Mas por enquanto Não tá não É... Lá Lá tá Lá já tá frio Mas lá é frio Né? Então Não Não tem desse negócio Então a gente A gente nem 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 Como é que fala? Nem repara É... Hoje é dia 17 de maio O free era pra ter começado dia 15 Já tem dois dias pra nós descontar no salário Se ele não aparecer Se o frio não aparecer Com um atestado Ele tá ferrado Ou ele... Ou ele passa na banquinha do Thiago e compra um atestado Ou não descontar dois dias No inverno dele É... Vai ter que passar dois dias a mais no inverno Hoje é dia internacional contra a homofobia É... Eu sempre... Eu sempre... É... Como é que fala? Eu acho que eu sempre entendi mal esse negócio de homofobia Porque fobia é medo, né? Uhum Então homofobia seria medo de homem Medo de homem? É Medo de homem Aí homofobia não É rejeição, né? É tipo como se fosse uma rejeição ao... A pessoa homo... É heterossexual, né? Não, homossexual, né? É... É... Mas... Fobia é medo Pessoal É... É um negócio esquisito Qualquer fobia é medo Fobia Fobia é medo Então assim É um negócio mal nomeado A intenção pode ser boa Mas o nome tá... Tá... Tá mal nomeado É... Tá vendo? É... E hoje também é dia mundial Das comunicações E das telecomunicações É... Então como nós estamos aqui Num aparelho de comunicação E de telecomunicação Né? Que é o rádio E a internet É... Parabéns pra todos nós Deixa eu ver aqui Isso geralmente tem alguma coisa a ver com Hum... Não Tem não Que essas datas são ligadas Geralmente a... É... Por exemplo Né? Comunicações e das telecomunicações É... Ligada ao nascimento Ou a morte Ou homenagem a qualquer um dos inventores De alguma coisa Que tenha a ver com... Com a data Mas nesse caso aqui Né? Não Ô gente Aqui ó O frio não chegou Pode sair de bar das cobertas aí Vamos lá Vamos, 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 vamos Não tem frio Pode levantar Pode sair de bar das cobertas E dar um jeito na vida Tá? Porque... É... Talvez amanhã Então eles marcaram pra hoje Mas não vieram não Se não arrumar um atestado Nós vamos descontar um dia no dia No inverno dele Porque tá errado E o Felipe do Rio de Janeiro Tá perguntando se hoje é TBT Não Ô TBT quinta-feira Aí o seu pedido aqui É... De música Vai ficar então para quinta-feira É isso mesmo Tá bom? Porque hoje Não tem TBT Hoje Tem assim Às vezes um TBT-rça Mas não é um negócio Se... É... Né? Aquele compromisso marcado Não É... Quem tá fazendo aniversário hoje? A Enia Aquela cantora Tá fazendo aniversário hoje É... Um abraço pra Enia Ó Deixa eu ver quem mais Não, não Mais ninguém que interessa Não Ah, tem mais ninguém que interessa aqui não Depois nós vamos ver aqui dos acontecimentos marcantes Tem alguma coisa que É... Compensa a gente lembrar Do contrário também não É... O... O Luciano Trindade Lá de Divinópolis Da terra dos seus primos É... O que eles falam Que você... Como é que chama você? De Warley? Warley Ô... Bom dia, Pascoal Bom dia, Warley Bom dia, amigo Frango Temperatura aqui em Divinópolis Treze graus Esse conversa é assim mesmo Aperto de mão frouxo É isso mesmo Longe pra você estude É... Luciano Trindade Treze graus Ainda não é frio Não É frio pra... No Norte e Nordeste No Rio de Janeiro também No Rio de Janeiro também Treze graus O povo já tá... Ai meu Deus Ai... Ai... Ai, ai, ai Eu me acabo Desse jeito eu me acabo É... Aqui em Minas Gerais Principalmente no interior de Minas Gerais Que faz um frio danado Né... Lá no sul de Minas Então, lá na... Pros lados da... Da minha terra ali Lavras Três Corações É... Três Pontas Lá... Lá na terra onde o Fernando Ferreira vai Então, o Poste de Caldas Aqui, esse canto ali Ali faz frio Na pé da Serra da Mantiqueira Caraca, véi Ali faz frio Na Serra da Mantiqueira é brabo Mas aí, aqui ó Divinópolis, treze graus Está normal por enquanto, tá? Amanhã você fala pra gente Se tiver alguma novidade Por enquanto... É... O Fernando Ferreira falou Que é frio Amanhã, talvez Amanhã, talvez Na verdade É o nome de uma música Amanhã, talvez Aí não vai ter não Deixa eu ver Amanhã, talvez Deixa eu escrever Música Quer ver? Música Amanhã, talvez Vamos ver se acha aqui Vai O que foi, ô Google? O que foi? O que deu no ser? Eu, hein? Amanhã, talvez Música Eu, hein? E... Olha lá Ih, a internet caiu, hein? É, tela azul aqui Tela azul? Ah, não deu não Ele falou que está detectando uns problemas aqui Falei, o que é isso, ô Windows? Ah, detectar problemas lá na... Casa do Cachaprego Não tem... Ninguém está procurando Ih, o WhatsApp também não está desconectou Eita, nossa rede, hein? Ah, não É normal Vamos tocar uma música aqui Ah, aham Eu estava querendo fazer aqui uma pesquisa Para ver como é que está a temperatura no sul Mas, que é ontem A gente estava conversando aqui É? Enquanto a gente está conversando Contando as histórias e tal Lá, lá O... Cadê o nome? O... Ah, cadê o nome dele? É... Lá do sul Né? O... Ô, 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 ô Ô, meu Deus do céu Como é que falta o nome da pessoa assim? Desse jeito É... Ele estava... O Faria, lá do sul Ele... Só no meio da nossa conversa Caiu dois graus lá Enquanto a gente estava falando Caiu dois graus de temperatura Em gramado Gramado Estava... Cinco Como é que é? É... Seis graus Com sensação térmica de três Caiu para cinco Com sensação térmica de dois Isso enquanto a gente está conversando Falei assim Gente, se a gente conversar demais aqui Daqui a pouco nós estamos abaixo de zero Já É isso mesmo É... Já está abaixo de zero Não aconteceu nada Eu queria... Eu queria ver como é que está o sul hoje Porque o pessoal falou que inclusive Ia ter uma ventania lá Aquelas ventanias assim É... Eu nunca vi falar num... Num troço igual esse Que o vento vai... Vai... Vai ventando tanto Mas vai ventando tanto É o Paulo Fraga Vai ventando tanto Mas vai ventando tanto Mas vai ventando tanto Que dá um... Como é que chama? É... Inverno negro É um troço assim É um troço assim E queima a folha das coisas tudo Das plantações Aí sai queimando as couve Queima as ofaces Queima as capinhas As vacas ficam sem o que comer É... Os boi também Porque boi também... Né... Também come E aí... A coisa fica... A situação fica complicada Quando acontece um troço desse Aí eu falo assim É... E qual foi a última vez que aconteceu? Não, nunca aconteceu Mas não, como é que você sabe? Ah, fica... Os especialistas Ah, tá, tá Então tá bom Hoje... Hoje em dia O que mais tem no Brasil É especialista em tudo Que não sabe de nada É... Ô... Felipe, de qualquer jeito A sua música ia ter que ficar Ou mais tarde ou amanhã Mas, né? Vamos ver aqui Como é que ficam as coisas Porque parece que a internet hoje Entrou numas, cara A internet entrou numas E não está querendo colaborar com a gente, não Vamos ver se daqui a pouco colabora Enquanto isso, 5 e 24 Vamos tocar numa musiqueta Porque enquanto a internet não colabora com a gente aqui Vamos fazer uma pesquisa do frio Como é que está Vamos ver Pascoal, na medida certa É... Uau, 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 uau Uau, uau A gente ganha 5 horas e 28 minutos Agora, você que acordou hoje morrendo de medo De estar um frio desesperado Né? De estar ventando lá fora De você pegar um difrusso de repente Porque você já dizia o povo desde muito tempo atrás Você sai de dentro de casa com o corpo quente Né? Pega um frio de repente nas costas É... Você já pegou nas costas alguma coisa alguma vez? Curuço Uau Frio, assim Uma ventania na nuca Não Ua É... Não, mas... Ventania... É... Às vezes frio Porque diz que se você estiver num lugar quente Pegar um vento frio na nuca É... Pode dar difrusso É isso mesmo A ua É... O contrário também Você está no frio Depois vê um vento quente na nuca É... Você pode pegar um... Um difrusso pior É... Arrego O difrusso ainda tinha mal alto Foi mesmo Doença de mineiro Você é de fruço É... Vendo virado Tem vento virado também A criança de vento virado também A criança fica nojentinha Ah, nojentinho O que está acontecendo? Ah, porque a criança está de vento virado O tempo inteiro chorando O tempo inteiro... Enjoadinha Que a coisa e tal Você é... É vento virado Vento virado Vento virado Onde é que o povo arruma uns nomes Para uns troços Vento virado Vento virado E como é que desvira o vento? É... É só com benzeção Só com benzeção Você tem que levar Numa boa benzedeira Um bom benzedeiro É... Aí ele reza Reza a criança Aí desvira o vento Aí a pessoa... A criança fica normal Se o vento está vindo à direita E passa a vinda à esquerda As coisas assim? Eu acho que é É vento? É É o vento virado É... Agora Pode ser que isso aí Tenha sido também uma... Não é nem cacofonia não Aquele negócio assim Você quer dizer uma coisa É... Ventre virado Digamos Né? Aí o troço com o tempo Vira outra coisa Entendeu? A... Tinha um... Falava-se uma coisa Por exemplo Um troço que... Deixa eu ver se eu me lembro De algum exemplo aqui Que com o tempo Foi virando outra coisa Foi... Foi por causa do telefone Sem fim É... Eu falei Aí eu te passei uma coisa Você foi passando Chegou lá no final Ah o vento que virou É... Aí poderia ser outra coisa Por exemplo Ventre virado É... Se bem que Homem não tem ventre né E fica de vento virado também É... É... Ah deixa pra lá Vamos botar o comercial Lá outra vez Esquece o vento virado É... Pedro Leopoldo especial PLS Aí ó Cleb Hood Ah... Ah... Essa é a nossa pergunta Pra internet Até quando esperar Vamos lá Cleb Hood Acorda Então meu filho Você está já acordado Neste dia especial Aliás um dia deveras especial hoje né É... É o dia da espera É... Aquela espera que nós estávamos aí Todos desse frio Que estão anunciando Lá no sul de Minas E até agora O único frio que eu senti Foi o do... Do ar condicionado Aqui na minha careca É isso mesmo Logo de manhã Erraba É... Não é tá Muito forte Não Ele também Ele tá o que Olha lá Vinte Cinco graus negativos Desse jeito Nós vamos congelar aqui Tá Isso aí é temperatura Pra cerveja Ah... Ah... Já viu aqueles freezers Que fica no... Na... 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 Naqueles cantos do bar Assim que né Põe na temperatura que tá Ah... Aí o garçom vai lá Abre a... A porta Tira três garrafas de cerveja A... O troço varia tudo É... Aí vai lá Aí ele começa a baixar a temperatura de novo Na hora que ele tá chegando a temperatura ideal outra vez O garçom vai lá Abre outra vez Volta o troço outra vez Aí lá vai o garçom lá Outra vez Toda hora o garçom estraga Põe o pé na janta da gente Que ele não deixa a cerveja gelar Olha só meu filho Deixa uma geladeira Pra... Pra... Pra gelar E outra pro garçom Porque senão Não tá tão roubado desse jeito É... Não vão conseguir fazer nada não É... Aqui ó Hoje Vamos ver os acontecimentos marcantes para o dia de hoje Dia dezessete de maio de mil novecentos e dois mil e vinte e dois Morreu o pintor italiano Sandro Botticelli O Botticelli é aquele que pintava os gordinhos? Acho que é Botticelli Ah não tem... Você não vai... Você já ia correr lá né Pra ver se conseguia na internet Pintor, pintor me chama? É... Sandro... Boti... 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 I... T... C-E-L-L-I Botticelli 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 é o que pintava os gordinhos? Põe aí ó Deixa eu ver se é o dos gordinhos Botticelli É... Pintava essa galera aí ó Ah não Pô é É não Porque tem um Tem um Um pintor italiano Que... Não é o Botticelli então não Nascimento de Vênus A primeira vez Não ele é um pintor clássico só Vênus e Marte O que que Vênus e Marte tá fazendo aqui? Pouca doutora O que que Vênus e Marte? Os dois tá aqui um agarrado no outro aqui Vênus e Marte? É Os dois agarrados um no outro aqui Vênus e Marte Não E ao que parece A Vênus aqui tá com Uma mão na E a outra no carinho Ah Uma mão no carinho É Nessa pintura do Botticelli Tá assim Uma mão dela tá né Sorta livre na vida E a outra tá no carinho Do Marte lá Ah Martinho Martinho Ah O Martinho E a mão no carinho É Vênus Eu sabia que ele não podia confiar em você É não O Botticelli é um pintor clássico apenas E o camarada é bom de serviço pra caramba Adora gente pelada também Adora gente pelada É Chegado num peladão Tem aqui os quadros aqui ó As reproduções Negócio dele Tem um negócio com a Vênus aqui Que eu vou contar uma verdade pra você Olha lá ó O Marte já tá com a mão perto do carinho da Vênus também Esse Esse era mais ou menos o Revista Playboy É isso mesmo Do século 16 Deixa eu ver Ele viveu de 1445 a 1510 Porra nessa época o cara já tava com a cabeça poluída desse jeito É isso mesmo Caramba Aqui ó Tem uma pintura dele Chama Marte e Vênus Surpreendidos pelo vulcão Seria mais ou menos isso Mars and Vênus Surprise by Vulcan É Deve ser uma Né Tradução livre é mais ou menos isso É Pois é Seis horas e três minutos agora Seis e três Tem um monte de gente que ainda pergunta aí Cadê Algumas civilizações que tava aí Algum tempo atrás Nem tem tanto tempo assim não É Os maias Os Os Nessa Essa Esse pessoal que ficava aqui em cima Pé do México Aquele lado ali América Central Os Incas É Onde é que esse povo foi que desapareceu de uma hora pra outra Onde é que esse pessoal foi Foi ali no 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 Boteco do Zé tomar uma Ninguém voltou mais Todo mundo desapareceu É E aí tem Né Outras civilizações anteriores Aí tem aquelas Prédio Luvianas Tá aparecendo um monte de história agora bicho Mas tanta história ultimamente na internet E você fica se perguntando Onde é que o pessoal arranja tanto assunto É Tem a Uma da Uma civilização da Tartária Estão fazendo um estudo Agora ficaria mais ou menos A Tartária ficaria mais ou menos ali Naquela área da Onde é a Rússia E alguns outros países Da Daquele leste europeu ali É A Tartária O O O Diz que o Né A população de lá na época Era tudo de gente grande pra caramba Todo mundo tinha Quatro metros de porrada Três metros de porrada Cinco metros de altura Era tudo mais ou menos assim Entendeu Tanto que as construções Os troços deles lá Era tudo É Os As portas Os portais Era tudo grande pra caramba Porque Era Aí sumiu De De mil oitocentos Né Ali pelos idos de mil oitocentos Uns quebradinhos De repente É Cadê A Né O mundo da Tartária Tem um monte de coisa aí Inclusive o molho tártaro Que a gente Molho tártaro É Que a gente faz até hoje pra comida É Teria vindo da Tartária Ué Se ele é tártaro Deberia ter vindo da Tartária Né É E aí Mas não Esse povo sumiu Sumiu Não deixou um bilhete Nem nada Nem Mal agradecido Ninguém Né Não mandou um beijo Um abraço Nada 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 Sumiu É É um negócio complicado Seis horas e cinco minutos agora Seis e cinco E Além deles né Os incas Os maias Também desapareceram De uma hora pra outra Assim Né Sem deixar Aviso nenhum Também É Ou também Mal agradecido Também Muito mal agradecido Seis e cinco Seis e cinco Vamos tocar uma musiquinha aqui Enquanto a gente Procura civilizações perdidas Vamos 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 Tocando uma musiquinha Gente Vou te contar a verdade Né Brincadeira Não É Como é que é É Uma mãe ofereceu cinco mil reais A quem quisesse cuidar dos três filhos dela Durante um voo de vinte e quatro horas Esses meninos devem ser uma belezinha né Ah com certeza Imagina Imagina pra mãe oferecer uma grana dessa Pra cuidar dos três dentro do avião Vou falar pra vocês Deve ser três anjinhos Falei assim Não Cuida deles aí Porque é tudo anjinho Eles vão ficar voando aqui dentro do avião Vai ficar voando dentro do teto do avião Vai lá em cima De tal É Vou te contar na verdade Essas mães ingratas demais Tadinha Tadinha das crianças Meu Deus do céu É E o frio Até agora Nós fomos lá fora Eu e o Ali Deu uma chegada lá fora Pra ver se o frio já chegou Se bateu na porta Igualzinho na casa pernambucana Fazia Quem bate É o frio Não adianta bater Quando não deixo você entrar As casas pernambucanas É Acho que eles vão voltar agora As casas pernambucanas É que vão Aquecer o meu lar Vou comprar flanelas Lãs e cobertores Eu vou comprar Nas casas pernambucanas E nem vou sentir O inverno passar É isso mesmo Não bateu na porta ainda não Gente É Se 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 tá Né E parece que talvez esteja Que a gente não conseguiu Informações do sul ainda É Se tá Tá pelo sul do país ainda Né Nós dormimos Todo mundo morrendo de medo ontem De acordar hoje Encontrar Né A A situação completamente complicada Encontrar O país Gelado Igualzinho A geladeira De gelar cerveja E até agora Nada não É A pantufa O O Arley falou que hoje Ele havia calçadinho de pantufa É isso mesmo Que ele tem uma pantufinha De ursinho panda Ah O A minha pantufa De urso panda Ficou lá É Curioso É Não Nem trouxe Nem calcei a minha pantufa Porque não fez frio ainda Ah Meu Deus do céu E Agora Eu Né Eu e mais uma turma Que fazemos parte dos Dos seminovos Né Seminovo É um negócio complicado Seminovo Se o pé gelar Meu filho Acabou a vida Pra nós Acabou a vida Pra nós Gelou o pé Você não dorme Você não anda Você não faz nada Na vida Quando o pé gela É Ou então você bota Uma bota Daquelas sete léguas É isso mesmo Enche a bota De sete léguas De jornal Por dentro Que é Antigamente Era isso que a gente fazia Pra esquentar o pé Né Pegar jornal Jornal? Jornal Você põe jornal Dentro do sapato Né Forrava o sapato Com jornal E Lógico Óbvio Botava também Uma meiazinha Qualquer E jornal E esquentava o pé Né Dava pra esquentar o pé Hoje em dia Nem jornal Você acha mais Então Como é que faz? Não tem jornal Não tem como Esquentar o pé E o pé gelado É pé gelado Pé gelado Não tem jeito Ninguém dorme Com pé gelado Ninguém dorme Com Você não faz Coisa nenhuma Quando o pé gela Né Vai dando aquele Aquela sensação de Eu acho que eu morri Sabe? É Porque Defunto Tu tem o pé frio Já não basta a gente Ser pé frio na vida Ainda vem um troço gelado Ainda É Um vento gelado Pra Estragar mais a coisa Pelo amor de Deus Não dá não Dá não Não dá não Vamos continuar Esperando O frio chegar Seis e dezessete Agora Seis e dezessete Ai 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 Tem uma 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 música Do Do É o tributo A Bob Marley Ah Do pessoal do Caceta e Planeta Lá no Coisa É assim Imagina na Jamaica É Que é É boa Boa também Sim Se o frio aqui Vai tá assim Imagina na Jamaica É isso mesmo Eu Ah O apogeu e glória do rock and roll também É legal Bicho Eu acho que ela não 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 fere a Deixa eu ver Essa aqui Ela não Acho que não fere o Politicamente correto não Tem até que dar uma olhada aqui É Apogeu e glória do rock and roll Essa aqui é o Imagina na Jamaica Seis e vinte e dois Tributo a Bob Marley Escuta só pra você ver Seis horas e vinte e seis minutos Neste momento É Hoje É dia Dezessete De maio De mil novecentos e dois mil e vinte e dois Né E tem uma Uma É Um Como é que fala É Uma gravação Uma peça que nós fizemos há muito tempo atrás É Da Márcia Barroso Que a galera é Verdadeiramente Apaixonada Que é a receita do frango com cachaça Eu vou mandar pra vocês O A receita do frango com cachaça Deixa eu ver aqui Se dá 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 A receita do frango com cachaça Então da Márcia Barroso Que ela gravou há muito tempo Pessoal Oh Pascoal Que dê aquela receita do frango com cachaça Isso é bom Demais Dá conta Mas demais Dá conta Seis e vinte e sete Agora Deixa eu mandar aqui Alô Aqui Ah Eu queria dar a receita De um frango Franco com cachaça Aqui Você pega uma garrafa de cachaça Da boa E um frango assim Dos dois quilos Sal Pimenta Cheiro verde Azeite de oliva E quinhentos gramas de bacon fatia Amendoim moído Amendoim moído Aí você pega o frango Ah E bebe um quartinho de cachaça É Aí você envolve o frango no bacon Ah E tempera ele com sal, pimenta e cheiro verde Ah Aí você bebe mais um gole de cachaça E vai massagear no frango Dá mais um tapa na cachaça Dá mais um tapa Aí você põe o forno para esquentar É aproximadamente uns dez minutos Ah Aí quando você aguarda Você bebe mais uma dose de cachaça Dá mais um tapa na mardita Dá um tapa na mardita Aí coloca mais uma dose de cachaça Ajusta o termosnato na barca três Aí depois uns 20 minutos Você bota o assassino na ave Aí você derruba mais uma dose de cachaça E depois é a hora Formar uma abertura e controlar a salva do frango Aí você tenta sentar na cadeira E ser outra dose de cachaça Outra Aí você vai costurar e cozinhar e cozer Sei lá o que você vai fazer Dane-se o frango Dane-se o frango E já o frango no forno por umas quatro horas Aí você tenta retirar o frango do vôno Aí manda mais uma dose de cachaça pra dentro De você, é claro Aí tenta novamente tirar o sacana do frango do vôno Porque a primeira tentativa não deu Azar do frango Aí você pega o frango que caiu no chão Azar do frango E julga o danado do frango com um bando de jão E aí coloca ele numa panteiga Ou qualquer lugar que você quiser Porque você nem gosta muito das bagarias de frango E tá pronto Não comida no frango não Tchau E campeão receita Não vou repetir não Ei, ei, ei E não vomita no frango não Não vomita no frango não É seis e meia agora galera Seis e meia Seis e trinta e três Agora seis e trinta e três O Paulo Lúcio Ele e a Alexa É a Alexa de lá Os dois inseparáveis Tem sempre uma coisa nova Fala Paulo Lúcio Manda aí Bom dia Pascoal Bom dia Bom dia Arlen Bom dia Segundo a Alexa Pascoal hoje Ah bom dia é o frango né É Hoje é dia do entregador Será que é do dedo duro? Vamos ver com ela aqui X nove Alexa Bom dia Bom dia para quem ama as cumprinhas online Hoje é dia de agradecer A quem traz suas encomendas até você Assine o recibo E deseja um feliz dia do entregador É isso aí Hoje é dia do entregador também Essa eu não sabia não Essa não está na nossa listinha não Tem mais aqui né Tem mais Depois o pessoal manda aqui Mais alguns outros Outras datas comemorativas Para o dia de hoje Mas até agora Essa aí do entregador Não sabia Não sabia não Seria o entregador O entregador X nove Aquele que entrega Aquilo que não devia Segundo a Alexa Não É aquele que você deve agradecer Inclusive Ele trouxe Uma encomenda E você agradece A ele Pascoal e o Arley O frio que vocês esperam Resolveu ir de trem Por isso o atraso Asfaltaram a linha de trem Aqui no Rio Ah você está brincando Passaram Passaram asfalto em cima da linha do trem Nossa mãe Realmente Mostrou um vídeo Os caras passaram Mandaram Um asfalto em cima da linha do trem Meu Deus do céu Eu achei que Eu achei que Era só eu que era doido Mas tem muito mais doido ainda Por aí É isso mesmo Nesse mundo De meu Deus Oh senhor Ajuda esse povo Meu pai Meu Deus Nós estamos aqui Enquanto isso Alertando para a galera Coitado do Do maquinista Como é que ele faz uma hora dessas É rapaz Só essa Minha mole O que aconteceu A prefeitura Botou o asfalto na linha Do Itampu A linha toda A galera está aqui Esperando o trem Passar aqui Não tem nada Na linha do trem Nossa Não está vendo nada Caraca Putz E trem de passageiro ainda também O Suburbão lá também Não só o Correio Mas o Suburbão também Até na passarela Eles tacaram Asfalto Cara Asfalto na passarela Meu Deus do céu Asfalto na passarela Caxias Em Caxias País Caxias E é isso Coisa linda Asfalto na passarela Cheia de buraco Passarela Aqui dá para andar Até de skate Olha só Meu Deus do céu Estou falando que o mundo Está ficando cada dia Mais biruleibe Que a situação está Complicada Para caramba A coisa não anda boa Nesse mundo É por isso que os ET Não falam com a gente Não tem esse negócio de É porque foi instinto Não Entraram em extinção Não é não É porque Gente Imagina O ET vai falar o que Com o povo que passa Né É Asfalto em cima Da linha de trem Não vai querer Não vai querer Conversa com esse povo Não Esquece O Mário Lécio Também Já Ele apagou a mensagem Doze Ele grava E apaga Grava e apaga Seis e trinta e sete Agora Seis e trinta e sete Agora Como disse O Mário Lécio Aqui O Narada Michael Walden É bom demais Não Olha só Ele falando aqui Para a gente Olha aí O Narada Michael Walden É bom demais É bom demais É Telefone colorido É É mesmo Da época Telefone colorido Lembrou ainda O Felipe do Rio de Janeiro Né Que a gente tinha falado aqui antes É Que Tem Tem uma tese Estão defendendo Uma tese De que Os ET Não entram Em contato Com a gente Porque Eles já Teriam sido Extintos É Teriam evoluído Demais E as raças Teriam sido Extintas Mas temos Outras É Teorias a respeito Né É Não entra Em contato Com a gente Porque O ET Vai querer Entrar em contato Com a civilização Que passa asfalto Em cima da linha Do trem Não vai querer Que lasca Em cima da passarela Asfalto Da passarela Isso Asfalto Da passarela É duro demais É E o Felipe Mandou aqui O Pascoal Oi o Arley E aí Os ET's Não querem falar Com a gente Porque semana passada Você não comentou Sobre Mandar nudes Para os ET's Para entrar em comunicação Pois é Aí ó Travou tudo É isso mesmo A NASA A NASA mandando Nudes É Para 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 o espaço Sideral Para ser captado Por alguém Não E o pior de tudo Isso aqui Que eles fizeram Eles fizeram No sistema binário Ainda Ou seja As fotos Quer dizer A foto não Né A representação Do ser humano Tanto masculino Quanto feminino É É feito tipo Aqueles primeiros Joguinhos Da internet Sabe qual que é Mario Bros Antes do Mario Bros Daqueles carrinhos De corridinha Que ficava Empurrando Por lá Por Aqueles quadradinhos Aqueles quadradinhos Aqueles foguetinhos Ficavam Minecraft A única coisa Que É pior Que Minecraft Nossa Sério Sério Esqueça A única coisa Que prestava Naqueles joguinhos Era o som Né Aí Aquele Aviãozinho E tal Eles mandaram Num sistema binário Ainda Aquele desenho Do corpo Do homem Aquele desenho Do corpo Da mulher Que eu vou te contar A verdade Se eu sou ET E vejo aquilo ali Eu falo assim Ah eu não vou nesse planeta Não É Povo aparecido É um povo Povo esquisito Vai lá É tudo Mario Bros Naquela terra Tudo Mario Bros Eu vou fazer o que Num lugar desse Nem de jeito nenhum É O Que Atari Atari Tava muito Tava muito adiantado Que o O Eder Lopes É um Atari Nada É tipo Pac-Man mesmo Antes do Pac-Man Antes do Pac-Man É Lembra daquele Que se ligava Na 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 televisão É Aquele joguinho Aquele joguinho Da Da Filco Que se ligava Ele na televisão Né É E Aí ficava Aquela bolinha Batia do um lado Voltava do outro Aquela bolinha Batendo Pra um lado E pro outro Sabe qual que é Aquela ali Aí você fala assim Meu Deus do céu Não vai Se eu ver um povo Tão Tão atrasado Igual esse Você vai fazer o que Com um povo desse O Eder falou O Enduro Riverhead Pac-Man Entre outros Nada Antes ainda Antes O Gustavo Falou do Atari Também Antes Põe aí Console Olha da Filco Videogame Filco Videogame da Filco Que era Aquele na tela Da televisão Que ficava Videogame Filco Filco Isso É Que ficava Batendo Esse Esse primeiro Ali Ficava batendo Na tela Da televisão Ah Diz que joguei Telejogo Filco Nó Telejogo A década De 70 Isso Aí fica A bolinha Batendo Pra um lado Pro outro Não saia desse Fala Eder Que que é Porra Nessa época Só é você Que era nascido Ninguém que escuta Não era não Nem era não É aqui Ó Ô Eder Já que você Já que você Me deu um chute Na canela Aqui ó O quem vai Eu vou botar O grua Pra chutar A sua canela Aqui ó Bom dia Bom dia Depois dessa aí Do Paulo Lúcio Eu não sabia Que hoje era Aniversário Do Eder Lopes Não Tá vendo É o dia O dia de como Do Eder Lopes Do X9 Do entregador Nosso Robocop Viu Robocop Game O Guilherme Falou que o O Zetê Ouviram O sertanejo Universitário E desistiram Não vão querer Conversar com esse povo Não Depois do sertanejo Universitário Não vão querer Não Antônio Marcos De Nova Lima Também Que já acordou Bom dia Antônio Marcos Bom dia Pascoal Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Frango Frito Bom dia Tropa Rio Minas Antônio Marcos Nova Lima Deus abençoe Nosso dia Terçor Bom dia Para Leila Renata Nolanda Marlene Silva Jardim Maia Brabo Rabugento Da Praia Rasa Sacomane E tomo juntos Pascoal Depois da chuvinha Agora pode preparar As brusas E o cobertor Que vai gelar De vez Eu também achei Mas não aconteceu Não Eu achei que Depois dessa chuva De ontem Quando começou A chover ontem Falei Caramba Amanhã Cedo Eu vou Virar uma estátua De gelo Do lado de fora Da porta de casa Mas não aconteceu Não O frio Só está prometendo Até agora Só está prometendo Ainda não Não realizou nada Do que o pessoal Estava falando A turma Era para ser A partir de domingo Fizeram tanto Cuidado gente Nós vamos passar Temperaturas Abaixo de zero Coisas jamais vistas E tal Que nunca aconteceu No Brasil Até agora Clima tempo Vamos ver O clima tempo Oi aí Vamos botar uma cidade Vira O satélite Como é que está mostrando A parada aqui O satélite E as paradas Não Vamos ver Vamos ver No sul Gramado Põe aí Gramado No Rio Grande do Sul Presão do Tempo Em Gramado Gramado Vamos ver como é que estão As coisas lá Como é que é Vai passar para Gramado Isso aí ou vai ficar Nessa Não É Garrou Garrou A Leila do Rio de Janeiro Bom dia meus amores Bom dia Antônio Marcos Bom dia Primos Franguinho Um beijo Um beijo na Sambiquira Para você O Arley Um beijão Para você O Arley Olha Leila Bom dia Um beijão Para você Muito bem Gente 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 Até agora Só Alarde Só Alarde Até o momento Não estamos vendo Nada Acontecendo Não Buenos Aires Lá na Argentina Também Já tem Já tem Neve Lá em Bariloche O povo lá Já não estranha O grande problema É De Minas Gerais Para cima De Minas Gerais Para baixo São Paulo também É free Para caramba São Paulo Já peguei free São Paulo Que eu vou contar Para você uma verdade De gelar a alma De São Paulo Para baixo Está tudo bem O problema É de Minas Gerais Para cima Rio de Janeiro E Minas Gerais Para cima Daí para cima Se chegar frio Não é tão ferrado O Gustavo aqui Está falando De Monte Verde Monte Verde No sul de Minas É quase São Paulo É quase lá na divisa É lá na Serra da Mantiqueira É Monte Verde Tem a outra ali Santa Maria Santa Rita É Santa alguma coisa Ali do lado de Monte Verde Também É outra também Que as temperaturas Chegam a temperaturas Negativas Às vezes Mas lá no sul de Minas É por isso que eu estou falando De São Paulo Para baixo A galera não estranha Muito não Agora de São Paulo Para cima De Minas Gerais E Rio de Janeiro Para cima Aí a coisa Pega Aí a situação Fica complicada Gramado Hoje Está com Ah lá Do gramado É Tem previsão De nove graus Durante o dia E está Agora de madrugada Três graus Bom Botando aí A sensação térmica Um pouquinho abaixo Que esteja com sensação térmica De um grau Ou de zero grau E ainda Tem previsão de chuva Para lá Garoa Pela manhã Na parte da tarde Na parte da noite Também Garoa Em gramado E junto com o frio Acaba a pira Praticamente uma neve É quase que uma neve Caramba Lá está zero grau Então Três graus Negativos agora De madrugada É zero grau É praticamente zero grau É Faltando quantos minutos agora? Faltando nove minutos Para as sete horas da manhã Faltando nove para sete Pascual Na medida certa Pois é Meu filho Faltando cinco minutos agora Para as sete horas da manhã Já Caramba O tempo passa O tempo voa O tempo passa E a gente chega aos finalmentezinhos de hoje O Achillei Keppel Em Itaguara Bom dia Esse frio Está igualzinho a política Só promessa É isso mesmo Tudo de melhor Para todos nós Isso mesmo Você falou tudo Só promessa Até agora Não O pior de tudo Sabe o que é? O que eu acho? É o terrorismo Aí que rebenta O terrorismo é que é Que é um negócio complicado Que é o pessoal pega A situação E não Imagina por exemplo Tem uma pessoa que vai sair De casa E vai ficar Três dias Por exemplo Na estrada Ou três dias Fazendo algum trabalho Fora Apavora o sujeito Nossa mãe O cara pegou Uma tarefa Não sabe se lá O que a pessoa Ela pegou a tarefa Para fazer Num lugar tal Então ele vai ficar Três dias Por exemplo Fora de casa Aí bicho Sai com a mala Entupida Até no talo Verdade Enche de blusa Aí põe lá Calça Blusa E quando de repente A pessoa está lá Esperando já Com aquela Um monte de Três blusas Quatro calças Cinco Gorro Cachecol Meia Grossa Aí faz um calor Ontem fez calor Ontem de meio dia Mais ou menos Até Lá para as quatro E pouco da tarde Quando deu uma chuva Vai fazer calor mesmo Bateu sol mesmo Fazendo calor Então se a pessoa Está agasalhada Esperando esse frio Imagina As quatro horas da tarde O sujeito está cozido Já dentro da roupa Esse aqui é o problema Esse aqui é o problema É meu filho O terror Os boatos Né É Deixa eu ver aqui Inclusive Tem 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 Olha A Leila mandou Aqui A onda de frio Intensa Chegará ao Brasil E será o pior Dos Dos Últimos Cem anos É Boato Será Porque tem Tanta Tanta televisão Falando desse troço Aí É um marketing O marketing Tá fazendo esse frio Que medinho A credibilidade Já não anda Essas coisas mais Até algum tempo Né Vem frio Deixa eu ver Fala Torão Bom dia Pascoalito Moleque Orle Fã de frio Do frio Rio Minas Bacana demais Como o app Ficou fora Do ar Até Corre Corrinha Mesmo Eu não sei De Absolutamente Nada Que aconteceu No programa Eu pensei Que você ia falar Do frio Em Araxá Obrigado 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 Eu achei que você ia falar Do frio Em Araxá Que a gente ia falar Do ontem Que em Araxá Tava fazendo frio Não foi? Foi Ah que Araxá Dá mais frio É O 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 Terrorismo Vende Jornal Sempre Foi assim É Eu acho que a Leila Tem razão A Leila Mandou aqui Ela mandou ontem Inclusive Que é Que esse troço É boato Na verdade é boato Mas eu vi O pessoal lá Do A TV lá Do Rio Grande do Sul O pessoal lá Da RBS E tal Um programa lá Local Já alertando Inclusive Os agricultores Da região E tal Cuidado Tem que se preparar Ver se arruma Anticongelante Pra jogar Nas coisas Etc Etc Porque vai Um frio Jamais visto Em mais de 100 anos Aí você acredita Né Porque eles estão lá É No alto da Serra Gaúcha No alto da Serra Gaúcha É Pra cima de Gramado Inclusive Pode chegar a fazer Até menos 15 graus Que é um negócio No Brasil Nunca visto Né Jamais visto No Brasil É Pois é Vamos lá Vamos esperar Pra ver É 6h59 Vamos pra Nossa segunda parte Cadê a Dom Geraldo Ela tá subindo a escada ali É Cadê Olha a Dom Geraldo Ó Bom dia O Guilherme falou O Guilherme falou Que no sul de Goiás Banho Antes de dormir Durante essa semana Quem tomou Tomou Quem não tomou Não toma mais Foi mesmo Já tá fazendo frio Assim aí Guilherme Tá fazendo frio Assim no sul De Goiás Já tá chegando Já os ventos Que por aqui Não chegou ainda É Ô gente Nós continuamos Daqui a pouquinho O O Arley Que tá indo O Arley Mochileta nas costas A blusa tá aqui guardada O Arley Estúdio Oi Estúdio 14 Tem que usar a blusa Vai pro Estúdio 14 Lá assim faz três Esse filho de fora Que é só pra pagar É isso mesmo Até agora Foi só terrorismo Até o momento Foi só terrorismo Até agora nada Vamos ver Amanhã É Amanhã Já é quarta-feira Você tava falando Que quinta-feira Era o pico Do negócio Que quinta-feira Que eu ia pegar Ah mesmo Até agora Eu ainda não senti frio Partiu a chatacu A chatacu Vamos lá Vamos Partiu a chatacu Olha nós Eita Programa do Pascual Programa do Pascual